Olá pessoal, Pablo Farias aqui. O vídeo pra vocês vai pedir uma dica legal aí. Se você vem pros Estados Unidos e tá acostumado a dirigir aqui nos Estados Unidos, ou se você não está acostumado a dirigir nos Estados Unidos, eu acho que é muito importante você olhar esse vídeo. Eu vou tentar falar de algumas coisas legais pra vocês aqui, como dirigir aqui nos Estados Unidos. Presta atenção nesse vídeo, vamos dar uma volta comigo, que eu quero explicar pra vocês. Não sou nenhum expert de trânsito aqui, mas vou dar dicas legais pra vocês que têm medo de dirigir aqui, ou não sabem as regras direito, ou fica um pouco apreensivo com tudo isso. Vamos lá? Então pessoal, vamos dar uma volta de carro aqui nos Estados Unidos. Quero explicar algumas regrinhas pra vocês. Primeira coisa é esse pare. Tá vendo um pare aí na frente? Pare aqui é pra parar. Você tem um pare, você vai parar na faixa, e você vai parar o carro completo pra depois sair. Porque no Brasil o pare não é usado muito nesse sentido. Aqui pode não estar vindo ninguém, pode não ter carro nenhum na rua. Se você não fizer o pare completo, um policial pode te parar e te dar uma multa sim. E é uma multinha salgada. Tá bom? E pra estrangeiro ele pode querer fazer você pagar aquela multa na hora. E isso é importante vocês saberem. Um outro detalhe é, aqui tem um sinaleiro, certo? Vocês estão vendo que ali tá vermelho. Eu vou fazer o que? Eu vou parar com o carro completamente, não tenho que entrar de uma vez. Vou parar completamente e aí então vou virar à direita. Virei à direita. Mesmo com o sinaleiro vermelho. Aí você pergunta, Pablo, e quando eu não posso virar pra direita? Quando em cima tiver uma placa dizendo que não pode. Não é permitido virar à direita com sinal vermelho. Ou se tiver setas. Alguns sinaleiros aqui tem o sinal que é uma luz redonda. E outros tem o sinal de uma seta. Como por exemplo, agora na minha frente você vai ver uma seta. Olha só, a caminhonete tá parada. Eu não sei se vocês conseguem ver. Mas esse sinal aqui mostra uma seta ali na frente. Então nesse caso, se tivesse à direita, você não poderia virar à direita. Se o sinaleiro estivesse vermelho. Aqui na nossa frente tem uma faixa de pedestre. Faixa de pedestre é o seguinte. Se você ver, para pra deixar o pedestre passar. Não precisa parar em outros locais. O pessoal para por cortesia. Mas se você ver uma faixa, pode parar. Aqui na frente tem esse triângulo. Todas as vezes que você vê esse triângulo, você tem que dar preferência pra pista ao contrário da que você está. Então esse triângulo significa que você tem que dar preferência. Tô entrando agora numa highway aqui. Uma pista pedagiada. É uma highway. Uma pista um pouco mais rápida a velocidade. O pessoal sempre me diz. Pablo, eu tô numa rua que tá dizendo 70 por hora. Mas parece que eu tô parado. Tá todo mundo passando por mim. O que que tá acontecendo? O pessoal fica com medo de tomar multa aqui por estar dirigindo em velocidade acima. Essa avenida que eu tô aqui agora, essa highway, é 70 milhas por hora. Normalmente as pessoas vão estar andando aqui na casa de 77, 75, 78. Essa velocidade, olha ali, é 70 por hora. Nós vamos passar pela placa agora. Essa velocidade de 7 milhas acima, 6 milhas acima, não é que a lei permite. Mas há um senso comum entre os policiais que não vai te multar. Lá você tá num local de 70 e você tá 75, 76 por hora. Tá? Eu sempre digo o seguinte. Tenta andar no flow do trânsito. Se o trânsito tá andando no flow, tenta andar no flow. Aí o flow normalmente é aí os seus 5, 6, 7 milhas acima da velocidade. Tá bom? Outro detalhe aqui que tem na frente, nós vamos passar pelo pedágio. Se você tá num carro alugado e você pagou pelo pedágio, você não precisa parar nessas plaquinhas. Do lado direito, agora, você entra pra poder pagar. Se você não pagou, você entra pra poder pagar em dinheiro. E do lado esquerdo, onde eu vou passar aqui agora, é o tal do Sem Parar. Isso é simples de você fazer. Se você vem muito pra cá, pros Estados Unidos, você pode comprar no Publix, no supermercado Publix, um aparelho do Sem Parar, compra de bateria, não de adesivo, e registra o teu cartão. Aí você coloca esse aparelho nos carros que você alugar por aqui, ou então paga a própria locadora, que vai te cobrar um pouco mais caro do que o Sem Parar. O Sem Parar vão cobrar só o pedágio seu. É um serviço de conveniência muito legal. Então eu tô na highway andando agora, estou a 76 milhas por hora. Então um pouquinho acima da velocidade, e eu posso passar perto de uma polícia que eu não vou ter problema. Uma outra dica muito interessante pra você que tá dirigindo. Se você tá dirigindo, e você viu um carro de emergência do lado, uma ambulância, um bombeiro ou um policial, nunca passa do lado dele. Se tem duas faixas, você vai manter a sua faixa da esquerda e deixa ele totalmente livre na direita. Se você não tiver a opção de passar pra faixa da esquerda, o que você vai fazer é diminuir a velocidade a 40 milhas por hora, se é numa highway, pra poder passar do lado desse carro da polícia, da emergência, de um bombeiro, alguma coisa assim. Porque aqui tem uma lei chamada move over. Se você não fizer isso, você pode tomar uma multa muito séria. Uma outra coisa é áreas de construção. Você tá vendo essas placas aqui laranja? Normalmente as áreas de construções, você tem placas assim que diminuem a velocidade. As multas nesses locais são dobradas. Então se a multa é 150 dólares normalmente por velocidade, você passou numa área de construção e não diminuiu a velocidade conforme indicado, você vai ganhar uma multa dobrada e pontos também dobrados na sua carteira. Uma outra informação muito importante é que as pessoas andam aqui com bastante medo de tomar multa, porque no Brasil tem radar pra todo lado, né? Quem anda no Brasil sabe o tanto de radar que tem. Radar aqui, radar ali. Alguns locais no Brasil chamam de pardal. Aqui, principalmente na Flórida, não existe isso. Não tem radar de velocidade. Pra você tomar uma multa de um policial, você de radar, né? Pra você tomar uma multa de velocidade, você teria que ser parado por um policial, ele fazer você assinar uma multa e ele reconhecer visualmente que você tava passando da velocidade. Então, o importante é entender que mantém a sua velocidade... Se você quiser ficar um pouquinho acima, por exemplo, aqui agora é 35, eu posso andar o quê? 38, 39, 40 no máximo, mais que isso eu vou estar chamando a atenção da polícia. Porque, por exemplo, agora é 35, os carros estão andando a 40. Então é só ter um pouquinho de bom senso e entender como é que o trânsito tá andando. E saber que não existe multa de velocidade também, não ficar com medo de tudo quanto é câmera que você vê. Porque, às vezes, a câmera é só pra controle de se houve um acidente numa interseção daquela, alguma coisa assim, e se houve, eles vão voltar e vão ver o que que tá acontecendo. Ou mesmo pra observar a população, pra não ver se encontra alguma coisa estranha por aquele local ali. Então, não existe pardal aqui, multa de velocidade. O que você vai encontrar é alguns sinaleiros aqui, existe a multa se você passar no sinal vermelho. Mas lembra, novamente, você vai fazer o quê? Você vai fazer o pare no vermelho, se você estiver na pista da direita, e então entrar pra pista da direita. Outro detalhe importante, no Brasil, se você quiser cruzar pra pista da esquerda, você normalmente mantém a direita e depois você entra. Aqui nos Estados Unidos, existem essas faixas, eu vou parar aqui no centro, ó. Tem trânsito vindo e trânsito indo. Essas faixas, você vai ver que no chão tem umas setas, pra lá e pra cá. Tecnicamente, você pode andar aqui uns 100 metros, 150 metros, dentro dessa faixa que eu estou aqui agora, pra poder tomar o trânsito do lado que você quer entrar. Por exemplo, a minha esquerda, logo aqui esquerda, teria uma entrada. Não existe essa entrada ainda, porque vai ser alguma futura construção. Mas eu poderia, por exemplo, virar. Então, pra não ficar confuso, estou num tráfego indo e tráfego vindo. Estou parado no meio. Essa pista amarela no meio, onde tem setas pra direita e pra esquerda, é pra você usar esse local pra entrar no tráfego oposto. Tá bom? Você não precisa de uma vez entrar. Você teria que entrar aqui dentro, parar, pra depois entrar, atravessar pro tráfego oposto. Como eu estava dizendo, como aqui não existe multa de pardal, de velocidade, por foto, a única multa de foto que existe aqui seria em alguns sinaleiros que você vai encontrar câmeras que tiram foto. Pra quem fura o sinal vermelho reto, porque pra direita é permitido virar. Agora, não é chegar e entrar quando está vermelho. O que você tem que fazer, você tem que dar uma pequena parada. Você dá uma paradinha e depois você entra à direita. Eles fazem isso pra manter o trânsito andando, né? O tráfego fluindo. Brasileiro tem muita dificuldade de fazer pare. Porque no Brasil não se usa o pare pra parar. As pessoas não têm costume de parar o carro por completo. E aqui, lembrando novamente, todas as vezes que você vê um pare, pare o teu carro por completo. Porque se tiver um policial por perto, ele pode te dar uma multa. Eu estou agora num chamado de quatro pares, que é um four-way stop sign. Por exemplo, aqui, ó. Os quatro interseções têm um pare. Eu parei. Aí quem parou primeiro, sai primeiro. E se tivesse quatro carros aqui, seriam assim. Seriam quem chegou primeiro, para e sai primeiro. É respeito total ao motorista. Eu não sei se isso funcionaria muito no Brasil, mas isso é uma regra muito legal aqui. Você vai ver bastante aqui no estado da Flórida e nos Estados Unidos. Essa questão do four-way stop sign. Ali na frente tem outro. Novamente, se você não entendeu como é que funciona, eu vou explicar pra você. O carro está parado lá na frente. Por exemplo, são uma interseção de quatro pares. Quem chegou primeiro, sai primeiro. Por exemplo, tem uma bicicleta que passou ali agora. Mas qualquer pessoa que chegou primeiro, sairia primeiro. Vou parar, ó. Parei. Depois que eu parei, eu vou entrar. Pablo, eu tenho medo. Se um policial me parar, o que eu devo fazer? Então, eu vou te dar alguns conselhos aqui. Se um policial te parar, o que você deve fazer? A primeira coisa que você deve fazer se um policial te parar é falar pra ele que você não fala inglês se você não fala inglês. Porque isso já ajuda bastante ele a entender que não há uma comunicação completa ali entre vocês dois. Você tem que fazer isso. A segunda coisa é manter a sua mão no volante. Ele vai te pedir o documento do carro e sua identificação. Uma outra coisa, gente. Eu estou passando aqui perto de uma escola. Todas as vezes que você passar perto de uma escola, você vai ver essa placa. Por exemplo, tem uma placa aqui na frente, ó, de 20, tá vendo? 20 milhas. Ela não tá com a luz acesa. Então, eu posso passar pela velocidade normal que estava antes, que era 35. Não preciso passar a 20 aqui. Eu só passo a 20 aqui quando é o horário que as crianças estão saindo do colégio. E quando as crianças estão saindo do colégio, vai estar a luz amarela piscando em cima dessa placa de 20 milhas por hora. Aí você tem que ficar ligado com isso. Sempre perto de uma escola, você vai ver essa placa de 20 milhas por hora avisando pra você tomar cuidado. E quando ela estiver piscando, você sabe que você tem que diminuir pra 20 milhas por hora. Se não estiver piscando, você pode manter a velocidade normal da rodovinha inteira. Ainda falando da escola, vocês já devem ter visto vários vídeos de pessoas mostrando ônibus. Mostrando ônibus escolar. Quando você vê um ônibus escolar, todos os trânsitos que vêm de frente, do lado, atrás, não importa de onde venha o trânsito, tem que parar enquanto a placa de pare do lado do ônibus estiver levantada. Se ela estiver levantada, pare o seu carro. Você só não precisa parar quando houver uma barreira entre as duas pistas. Por exemplo, o trânsito oposto está vindo e existe no meio um canteiro de concreto, alguma coisa, aí você não precisa parar. Agora, se é aberto, todos devem parar. Ainda falando do policial. Então, se ele te parar, você mantém a mão no volante e dá teus documentos pra ele. Normalmente, os policiais aqui são bastante educados e ele vai te falar o porquê que te parou. Aqui, não existe blitz. Quando acontece blitz, tem que haver uma autorização da cidade pra que isso possa acontecer. Por quê? O americano, ele acha que se um policial te parar sem nenhuma causa, o policial está violando o seu direito de ir e vir. Então, e tem que haver uma causa. Quais essas causas são? Se você estiver acima da velocidade, o policial pode parar. Se você não fizer um pare, o policial pode parar. Se você virar pra algum local e não dar seta, o policial pode te parar. Se você der alguma causa pro policial, ele pode parar. Se você dirigir direitinho, ele não pode te parar. E qualquer coisa que ele faça, depois que te parar, sem nenhuma causa, é ilegal. Você pode até ter cometido um crime depois. Se ele começou errado, ele não vai poder te condenar por aquilo que você fez depois, porque ele te parou sem nenhum tipo de causa. A lei nos Estados Unidos funciona assim. Aqui, por exemplo, o pare. Eu vou porque cheguei primeiro. Eu sei que deve ter muitas dúvidas quanto a muita coisa acerca de dirigir nos Estados Unidos. Olha, não tá vendo ninguém, fiz o pare. É bom lembrar isso pra vocês saberem como é que isso funciona. Então, eu sei que deve ter muita dúvida quanto a dirigir aqui nos Estados Unidos. Essas dicas que eu dei pra vocês hoje são simples? Sim, são. Mas são dicas que, pra quem nunca dirigiu aqui nos Estados Unidos, vai ficar um pouco perdido. Você, por exemplo, que não vira à direita, quando você na areia tá vermelha, você já deve ter levado umas buzinadas no seu carro, porque o pessoal não tá entendendo porque você não tá entrando à direita. Então, eu sei que podem haver mais dúvidas. Talvez coisas que eu não cobri aqui nesse vídeo. E se você tiver mais dúvidas, eu posso fazer um vídeo dois de dirigir nos Estados Unidos. Não tem problema. Mas, por hoje, é essas dicas que eu queria dar pra vocês. Deus abençoe. Curta o vídeo. Compartilha esse vídeo com as pessoas que dirigem aqui nos Estados Unidos. E até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Fica com Deus. Tchau, tchau.